Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora dar início a nossa aula, a nossa série de aulas em que nós vamos tratar aí do funcionamento e da anatomia do aparelho locomotor, tá certo? Então, como nós já conversamos, nós vamos trabalhar aqui essa disciplina pensando nas funções vitais do organismo e a locomoção, então, o movimento seria a primeira delas. Toda vez que a gente pensa na função vital de locomoção, acho que automaticamente a gente já pensa no sistema esquelético e no sistema muscular, tá bom? Sendo que quando a gente faz essa associação, o primeiro, uma das coisas mais simples da gente fazer é essa associação de que o sistema esquelético vai funcionar de uma forma passiva, tá certo? Então, sendo movimentado e fornecendo o suporte, mas sendo movimentado, e o sistema muscular que é, que vai atuar de forma ativa, então, é ele que vai se contrair e fazer aí as suas, vai promover a movimentação dos ossos e, consequentemente, aí do organismo, tá bem? O que nós não podemos esquecer e que é o que nós vamos fazer nessa série das próximas três aulas, é que nós precisamos sempre lembrar que existe aí um sistema articular, tá certo? Então, que são as nossas articulações, os nossos tendões e a ligação que acontece aí entre o sistema muscular e o esquelético, que faz essa união e faz com que esse sisteminha funcione muito bem, tá certo? Bom, então, como a aula de hoje é focada aqui em sistema esquelético, nós vamos começar aí com as funções do esqueleto humano, tá certo? Uma das primeiras funções que a gente consegue pensar aqui, obviamente, é a função de sustentação, tá? Então, são os ossos que, por meio de sua ligação aí com os tecidos moles, com a musculatura, né, é que vão fornecer a sustentação do corpo, corpo. Então, por exemplo, se eu estou sentado nessa posição ereta agora, obviamente que a musculatura está toda, uma série de musculaturas aqui estão contraídas para me manter nessa posição, mas a musculatura sozinha não faz nada, né? Então, ela segura os ossos no lugar e os ossos fornecem aí essa sustentação para a manutenção da posição, tá bem? Uma segunda função que nós podemos pensar aqui é a função de proteção, tá? Proteção no sentido de proteção a órgãos vitais e tecidos mais moles do nosso corpo. Então, por exemplo, podemos pensar na caixa torácica, tá certo? Ou na caixa crâniana aqui, que vai proteger o nosso cérebro contra impactos. Na caixa torácica aqui, que protege, proteção para os nossos órgãos mais delicados e mais vitais aqui, né? Então, no caso, por exemplo, a nossa caixa torácica protege pulmões e o coração, tá bom? Seguindo aí com as nossas funções de esqueleto, a gente também tem aí a parte de assistência ao movimento, que a gente já começou a falar no slide anterior, tá certo? E é justamente a musculatura se contraindo e movimentando os ossos, tá certo? E é isso que vai fazer com que o nosso organismo gere esses diferentes movimentos. A gente vai lá no fim da terceira aula fazer a integração de tudo, tá? Para mostrar como funciona. Mas então aí eles participam, além de tudo, da função do movimento, tá? Uma quarta função que nós podemos pensar aqui para o esqueleto é a parte da homeostase ou homeostasia mineral, né? O nosso esqueleto, os nossos ossos são ricos aí em cálcio, em fósforo e em outros tais minerais, tá certo? E sempre aí que nós tivermos uma deficiência desses minerais, ele serve, o nosso esqueleto serve como uma reserva dessas substâncias que podem eventualmente aí ser removidas dos ossos para a liberação para o corpo poder utilizar, tá bem? Uma quinta função que nós podemos escrever seria a produção de células sanguíneas, então é no interior de ossos longos, né? E alguns ossos achatados que nós temos, por exemplo, que é onde fica a nossa medula óssea vermelha, tá? Que é a responsável aí pela produção de células sanguíneas, tanto células vermelhas quanto células da linhagem branca, né? Nós vamos ter essa produção acontecendo dentro dos ossos e em adultos, principalmente, nós também vamos ter um segundo tipo de medula óssea, que é a medula óssea amarela, né? Que é responsável aí pelo armazenamento de triglicerídeos e que também vão servir como uma ponte de reserva energética em caso de necessidade do organismo, tá bem? Então, basicamente, essas seriam as funções que nós teríamos para o nosso esqueleto ao longo da vida, tá? Quando a gente vai pensar na classificação dos ossos, a gente vai poder fazer uma classificação, aqui nesse caso, né? Quanto a uma classificação morfológica, então, quanto ao nosso formato, a gente pode fazer aí, né? Pensar, classificá-los como ossos longos, ossos curtos, ossos laminares ou planos, a gente vai falar um por um, ossos de formato irregular, tá certo? Então, são os ossos nós também vamos encontrar aí, ossos que nós chamamos de pneumáticos, né? No organismo humano, que nós temos uma série de ossos que são poucos, a gente já vai falar sobre eles, e quanto a localização, a gente ainda vai encontrar alguns ossos que nós chamamos de sesamoides, tá? Vamos passar tipo por tipo agora. Bom, quando a gente está pensando em ossos longos, tá? Eu quero que vocês pensem, então, naquele tipo de osso, em que o comprimento do osso, ele é predominante sobre a largura e sobre a espessura, tá certo? Então, ele é mais comprido do que largo ou espesso, tá certo? Então, eles vão estar localizados aí, principalmente, no nosso esqueleto apendicular, que a gente já vai ver, tá? Mas, a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, nos membros interiores, nós vamos ter o fêmur, a tíbia, a fíbula, os metatarsos e as falanges, tá bem? E nos membros superiores, a gente pode citar, nesse caso, o úmero, a una, o rádio, os metacarpos e as falanges, tá bem? Então, esses são aí exemplos do que nós chamamos de ossos longos, tá? Em comparação, quando a gente vai para outra categoria, que teriam os ossos curtos, são ossos aí em que nós vamos ter as três dimensões, comprimento, largura e espessura, mais ou menos semelhantes, tá certo? Então, eles são ossos mais ou menos cubóides, né? Como exemplos aqui, veja, nas mãos e nos pés, nós vamos ter aí, ó, os carpos, tá certo? E aqui, os tarsos, aqui, ó, tá certo? Então, esses ossinhos do pé e esses ossinhos da mão, são aí exemplos de ossos curtos, tá? Se terem voltar aqui agora, quando a gente fala, tá falando de ossos longos, ó, os metacarpos e os metatarsos, são esses ossos aqui, tá bem? Um terceiro tipo de osso que a gente vai ter, são os chamados, na classificação morfológica, né? São os chamados ossos laminares, então, é aqueles em que o comprimento e a largura são semelhantes, né? Mas eles são aí, maiores, né, do que a espessura. Então, veja, nós vamos ter aqui, principalmente, ossos do crânio, né? A escápula e os ossos do quadril, então, veja, são esses ossos mais achatados, né? Esses ossos laminares, então, veja aqui, ó, o frontal, o ocipital, o parietal, tá certo? A nossa escápula e os ossos do quadril. Esses, então, são exemplos de ossos laminares, esses ossos que têm um formato mais achatado, tá certo? E por fim, por fim não, desculpa, ainda quanto a forma geométrica, nós vamos ter os ossos que nós chamamos de formas irregulares, tá bem? É difícil a gente definir aqui nessa classificação o que é comprimento, o que é largura, tá certo? O que é espessura. Então, com essa forma geométrica mal definida, assim, veja, nós vamos ter aqui, ó, as vértebras, né? Então, veja, onde que é o comprimento, onde que é a largura das vértebras, fica difícil você delimitar esse tipo de parâmetro pra ser medido, tá bem? Então, aí, as vértebras e os ossos temporais aqui também são definidos aí como ossos de formas irregulares. Uma classificação adicional que a gente vai dar aqui pra esses ossos, pra alguns ossos, tá certo? É que alguns deles são ossos chamados ossos pneumáticos, que vão apresentar aí uma ou mais cavidades que são revestidas por mucosas e são cheios de ar, tá certo? São os chamados seios da face, ou seja, quem tem sinusite já deve ter ouvido falar, né? Ou sabe muito bem do que a gente tá falando, os seios da face, eles ficam sempre inflamados aí, tá bom? Exemplos desses ossos, então, são os ossos principalmente aqui, em humanos, né? Da região da face. Então, nós vamos trabalhar aí com o osso, o esfenóide, o osso frontal, o osso etimóide, que tá aqui, os ossos temporais e o maxilar, tá bom? Esses ossos, eles são evolutivamente, né? Eles propiciaram, o fato deles serem pneumáticos aí, eles propiciaram também, evolutivamente, uma possibilidade da espécie humana andar ereta, tá certo? Porque com a face mais leve, né? Esses ossos, pensa, o osso tá repleto de ar, ele não é um osso denso, ele não é um osso cheio de... É maciço, né? Ele é bem mais leve, isso facilita com que você faça aí o posicionamento da cabeça na posição ereta, tá certo? Então, por um lado foi bom, né? Pra gente ter o aparecimento de supropícia, que a gente assuma a posição ereta, juntamente com outras modificações aqui no quadril e tudo mais, esse assunto pra outra aula, tá? O lado ruim é que hoje em dia aí a gente sofre aí com sinusite, rinite e tudo mais. Mas tudo bem, faz parte da evolução, tá? E por fim, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre ossos sesamoides. Ossos sesamoides são ossos que eles... A classificação dele como sesamoide não é uma classificação quanto ao formato, mas sim quanto à localização desses ossos, tá certo? Então, esses ossos que nós chamamos de sesamoides, eles estão localizados no interior de tendões, tá certo? Então, o que nós vamos chamar de ossos intratendíneos ou na cápsula fibrosa de algumas articulações que são os intracapsulares. Como exemplo, eu vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui a patela do nosso joelho, tá certo? Se você pegar aqui na sua patela, você vai mexer ela pra um lado, pro outro, você vai perceber que ele não é um osso rígido, é fixo rígidamente em um lugar, né? Você consegue aí dar uma movimentada nele, obviamente com limitações, porque ele tá envolvido aí nos nossos tendões aqui do joelho, tá certo? Mas ele serve pra dar mais estabilidade nessa articulação. Pensa, essa é uma articulação importante que nós temos aqui, o joelho, né? Que é uma, basicamente, tá aí sustentando quase todo o peso do corpo. Um outro exemplo de ossos sesamoides que nós vamos ter são esses dois ossinhos aqui, ó, esses sesamoides metatarsais do dedão do pé, tá certo? Do alux, né? E esse dedo aqui, esse dedo é muito importante pra gente poder caminhar de forma bípede, tá certo? Então, esses ossos aqui, quando você caminha, quase todo o peso do seu corpo, quando você vai dar o passo, né, ele é jogado nesta região do seu pé. Por isso que o alux é tão, o dedão, né, o nosso, popularmente conhecido como dedão, mas o alux, ele é tão maior do que os outros. Ele precisa ter essa estrutura reforçada, né, porque aí ele aguenta o fato de você jogar o peso do corpo nele enquanto você tá caminhando. Esses sesamoides aqui são justamente pra dar estabilidade pra essa articulaçãozinha aqui, tá bom? Bem, vamos passando. Agora, pensando no sistema esquelético como um todo, nós vamos fazer aí duas divisões, tá bem? Então, didaticamente, tá? Nós vamos fazer uma divisão que é o esqueleto axial. Então, no esqueleto axial, nós vamos contar com os ossos da cabeça, tá certo? Então, é todos os ossos do crânio, mandíbula, os ossículos do ouvido, tá certo? Todas as vértebras até o cóccix, todas as costelas e o externo, tá bem? Então, esse é o nosso esqueleto axial. E uma outra divisão que nós vamos fazer aqui, didática, é o tal esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular, ele vai envolver todos os ossos dos membros inferiores e dos membros superiores, e também as nossas duas cinturas, tá certo? A nossa cintura pélvica, aqui então, com os nossos ossos do quadril, e a nossa cintura escapular, com a clavícula e com todos os ossos aqui que sustentam os braços para a gente ter essa possibilidade de movimentação, tá bem? Então, essa é a nossa divisão didática que nós fazemos. O esqueleto axial, então, vai ter, como eu já disse, os ossos do crânio, os ossos da face, pescoço e tronco, e num indivíduo adulto, o esqueleto axial tem 80 ossos, tá bem? Quando você é criança, a gente, quando o indivíduo é criança, ele tem alguns ossos a mais, mas depois, conforme vai crescendo, alguns ossos se fundem, então, o número final, que a gente conta em adultos, tá certo? O número final dos adultos, então, o esqueleto axial tem 80 ossos, e o esqueleto apendicular, tá certo? Ele vai ter 126 ossos, né? Divide aí entre os membros superiores e inferiores, então, ossos do braço, mãos, braços, mãos, pernas, pés, cintura pélvica e cintura escapular, tá bom? Então, um indivíduo adulto, que tem uma anatomia padrão, ele vai ter 206 ossos no seu esqueleto como um todo, tá bom? Muito bem. Bom, dando o segmento agora, a gente vai passar agora para falar do osso em si, tá certo? Bom, quando a gente está pensando num tecido ósseo, né? Vamos pensar primeiro aí numa estrutura macroscópica, eu quero que vocês pensem agora, para facilitar o nosso raciocínio aqui, num osso longo, tá certo? Pense aí num fêmur ou alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Nós vamos dividir esse osso em algumas partes e essas partes vão ter nomes, tá certo? Então, veja. A primeira parte que a gente vai fazer é a diápide. A diápide é o corpo do osso, é aquela parte mais comprida. Se você pegar, lembra aqueles desenhos de Homem das Cavernas, tá certo? Aquela parte central do osso, aquilo é o que nós chamamos de diápide. E as extremidades, tanto a extremidade mais proximal quanto a mais distal. Então, pensa aí, né? Nosso braço, se eu pegar aqui o meu úmero, essa parte que fica mais próxima do meu corpo é a extremidade proximal, e essa extremidade mais distante é a extremidade distal, tá certo? Então, temos aí as epífises. Cada osso, então, vai ter duas epífises, uma proximal e uma distal, tá? E nós vamos ter também uma terceira região que nós vamos chamar de metáfise. A metáfise é justamente a região entre a diápise, ou seja, entre o corpo do osso, e a epífise, entre as pontas, tá certo? E aí a gente vai ter uma distinção dessa região da metáfise quando a gente estiver falando num osso que ainda está em crescimento, tá? Porque num osso que ainda está em crescimento, ele vai conter o que nós chamamos de lâmina epifisial, que é a responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos, a gente vai falar disso já já, tá certo? E quando o indivíduo para de crescer, essa lâmina epifisial aqui, que era uma cartilagem, ela vai se ossificar e vai passar a ser chamada de linha epifisial, tá certo? Então aí nós vamos, a gente, pegar o osso, então, metade é a diápise, as pontas são as epífises e entre elas as metáfises. Tem uma figura no próximo slide, tá bom? Na região das epifises, tanto na proximal quanto a distal, você vai ter aí uma camada de cartilagem, que nós chamamos de cartilagem articular, tá bom? É uma cartilagem, ela é um tecido mais mole, mais maleável, e ela serve, então, para evitar atrito de osso com osso, aonde você tem o contato da articulação, tá certo? Então essa cartilagem que fica recobrindo as epífises, nós vamos chamar de cartilagem articular, tá bom? Uma quinta estrutura macroscópica que nós encontramos nos ossos é o que nós chamamos de periósteo, tá bem? O periósteo nada mais é do que um tecido conectivo bastante denso, tá? E ele vai recobrir o osso por fora, né? Então, veja, nas extremidades nós temos a cartilagem articular, o que não está coberto por cartilagem articular tem essa membrana de tecido conectivo aí que nós vamos dar o nome de periósteo, tá? O periósteo, ele é muito importante, ele vai ajudar na proteção dos ossos, né? É uma primeira camada de proteção, mas também vai aí ajudar, seja no reparo de eventuais fraturas, na nutrição dos tecidos ósseos e também é no periósteo que vai a fixação da musculatura esquelética. Lembra que a gente está trabalhando no módulo movimento, né? Então, os músculos, quando os tendões vão se inserir nos ossos é justamente no periósteo aí que ele vai acontecer esse ponto de fixação, tá bem? No interior desses ossos ocos aqui, esses ossos longos, a gente vai ter ainda uma estrutura chamada cavidade medular, tá bem? A gente vai falar disso com mais detalhe, mas na verdade ela é um, geralmente um espaço cilíndrico, um oco, não é completamente oco, não é um vazio, né? Tem ali algumas trabéculas que a gente já vai falar sobre isso, mas é um espaço dentro do osso que cabe, ou algumas coisas que ele vai armazenar ali, o que ele vai abrigar é a nossa medula óssea, seja amarela, seja a vermelha. É essa cavidade medular que nós estamos enxergando aqui, ó, né? Que vai abrigar essa medula óssea. E essa cavidade medular internamente, ela é recoberta aí por uma membrana, né? Que é chamada de endósteo, tá? Ela é composta aí por uma única camada de osteoblastos, que é um tipo de célula que a gente já vai conversar sobre ela já já, tá bem? Então, pra gente retomar aqui, só com uma figura na mão, veja, essa aqui, central, seria a região da diáfese, né? As pontas seriam as epífises, então veja, essa aqui é a parte mais próxima do osso, essa é a epífise proximal, essa é a mais distante, essa é a epífise distal, né? E isso aqui, ó, esse é um osso que já parou de crescer, tá certo? Então veja aqui, ó, já tem essa linha que nós chamamos de linha epifisial, e essa região aqui onde tem a linha epifisial é o que nós chamamos de metáfise, tá? Então, recobrindo as extremidades, nós vamos ver as cartilagens articulares, tanto na parte proximal quanto na parte distal, e essa membrana recobrindo aqui, tá vendo? Tem até um corte aqui, ó, é o que nós chamamos de periósteo, internamente a cavidade medular, recoberta aí pelo endósteo, certo? Bom, quando a gente sai agora da estrutura macroscópica do osso e passa para a estrutura microscópica do osso, nós vamos perceber que, diferente do que muita gente tem em mente, né, os ossos são um tecido vivo, que estão ali, que está ali sofrendo todas as suas atividades metabólicas, tá? O que acontece é que, diferentemente de outros tecidos, por exemplo, tecido epifisial, onde as nossas células são justapostas, tá certo? No tecido ósseo, o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter uma matriz extracelular muito abundante, né? A formação do osso, ela envolve uma secreção muito grande de matriz extracelular, e isso torna as células muito separadas, tá certo? Então, quer dizer que elas estão isoladas, elas têm ali suas conexões, mas elas estão muito mais separadas do que outras células de outros tecidos, tá bem? Essa matriz extracelular, ela vai ser composta aí, aproximadamente, por 25% de água, 25% de fibras colágenas, para dar uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade para esses ossos, e em torno de 50% aí, de cálcio, fósforo e outros sais minerais já cristalizados, tá bem? Nos ossos, nós vamos encontrar quatro tipos celulares. O primeiro deles é o que nós chamamos de células osteoprogenitoras. Essas células, elas são células-tronco, tá certo? Elas são células-tronco mesenquimais, e é elas que vão dar origem às células que vão formar os ossos, tá? Então, elas existem ali no tecido, principalmente na parte de, nos períodos de ossificação, a gente vai ver isso já já, tá? Mas já guardem aí, então, que o primeiro tipo de célula são as células osteoprogenitoras, tá bem? As células osteoprogenitoras, elas vão se desenvolver, e vão se diferenciar no que nós chamamos de osteoblastos, tá certo? Esses osteoblastos, eles são as células que vão dar origem aí à matriz extra-celular que vai gerar os ossos, tá bem? Então, a função deles é sintetizar e secretar células colágenas, fibras colágenas, e outros materiais orgânicos que vão ser utilizados na construção da matriz ósse. Então, esses osteoblastos, eles ficam ali, eles secretam grandes quantidades de fibras colágenas e de matriz extra-celular, tá certo? E isso vai dar origem aos novos ossos. O que vai acontecer é que, quando essas estruturas da matriz extra-celular já estiverem calcificadas e endurecidas, esses osteoblastos, eles vão amadurecer, vão passar a ser chamados de osteócitos, tá certo? Que são os osteoblastos maduros. E eles que vão ser responsáveis aí depois pela manutenção do tecido ósseo, tá certo? Bom, e por fim, nós vamos ter um quarto tipo de células, que nós chamamos de osteoclastos, tá? E esses são células grandes, multinucleadas, elas são formadas aí a partir da fusão de vários monócitos, até uns 50 monócitos para formar os osteoclastos, né? E são elas que são responsáveis pela destruição da matriz ósseo. O que é isso? Você fala, poxa, Tiago, você tem um cara, uma célula que destrói o osso, você tem que pensar que, é o que eu estava falando, o osso, ele é um tecido vivo, tá certo? Então, você precisa eliminar partes velhas do osso e substituir por partes novas, como o nosso corpo faz com o tecido epitelial, com os nossos órgãos internos e tudo mais, tá bem? Você quebra, tem alguma fratura, pedaços microscópicos de ossos que vão ali ficar espalhados na região da fratura, eles precisam ser dissolvidos, então aí o nosso corpo tem maneiras de fazer isso e é através desses osteoclastos. O que eles vão fazer é secretar enzimas lisosímicas ali que vão digerir esses ossos e vão, esses pedaços de ossos e vão reaproveitar esse material, tá bem? Bom, isso aqui é um corte de um osso, tá certo? Então, se você fizer o corte lá no nosso fêmur, naquela etapa anterior, tá bem? Então, a gente vai ver o que, ó, vejam, ele por fora é o que nós chamamos, ele tem uma camada de um osso compacto, na parte interna, ele é um que nós chamamos de osso esponjoso, né? E lá na meiuca, lá no meião, a gente vai ter a cavidade medular, tá bem? Se a gente olhar aqui ele com mais detalhes, o que nós vamos observar? Ou seja, o tecido ósseo, ele, então, como eu já disse, ele não é totalmente denso, totalmente compactado, ele tem uma série de canalículos aqui, ó, veja, então, o que nós chamamos de canais centrais, e esses canais centrais é por onde passam vasos sanguíneos, vasos do sistema limpático, nervos, tá certo? Eles vão todos passar por aqui, porque eles precisam fornecer nutrição aqui para esses osteócitos, tá certo? Veja, aqui, ó, tem a ampliação de um osteócito, quando os osteoblastos ficam maduros, eles lançam vários desses processos celulares para as laterais, assim, para se fazer uma comunicação com os outros osteócitos que existem aqui, tá certo? E no meio dele nós vamos ter muita matriz extracelular. Na região mais externa dos ossos, né, se você pegar ele como um símbolo nas partes mais periféricas do osso, você vai ter as unidades de ossos compostos, de ossos compactos, perdão, então elas vão ser formadas por essas micro-unidades aqui, que nós chamamos de ósteons, tá certo? Então eles são lamelas concêntricas, veja, de células de osteócitos aqui, que vão, que os osteoblastos secretaram aquela quantidade de matriz, endureceu, e aí ficou assim, tá certo? Então vários osteons aqui vão formar essa parte da camada mais periférica, e indo para o meio, você vai ter aqui a região que nós chamamos de região do osso esponjoso, né, em vez de formar os ósteons, essas estruturas elas vão se fundindo e formam essas trabéculas, que elas vão formar uma treliça, uma malha, e ela deixa esse osso mais leve, né, é um osso diferente aqui, nós vamos ver no processo de formação. Essas trabéculas aqui vão ser características das partes esponjosas do osso, e mais para o meio lá, a nossa cavidade medular, e aqui, ó, o periósteo circundando tudo, tá bem? Bom, quando a gente pensa agora na formação do osso, no processo de ossificação, tá certo? A gente vai verificar aqui que um indivíduo, um indivíduo da espécie humana, ela vai ocorrer em quatro situações, tá bem? Então, a formação dos ossos aí, ela vai primeiro, né, é o mais marcante, né, que seria a formação inicial dos ossos do embrião e do feto, tá certo? Nós vamos ter também, depois que temos o esqueleto formado, né, o crescimento desses ossos ao longo da infância e da adolescência de um indivíduo, nós também vamos ter a remodelação dos ossos durante toda a vida adulta, então, lembre-se que a gente já conversou, os ossos são um tecido vivo, tá certo? Então, ao longo da vida, você vai trocando essas células de ossos velhos por ossos novos, para você estar sempre, o organismo estar sempre aí numa homeostase, consigo mesmo, e também podendo desenvolver as suas atividades do dia a dia, e, eventualmente, nós também temos um processo de ossificação no reparo de fraturas durante aí a vida toda. Aí, em qualquer momento que você quebrar um osso, você vai ter esse processo de reparo de fraturas, tá certo? A gente vai falar um por um desses processos agora. Bom, quando a gente está falando da formação óssea inicial, a gente vai ver que isso aqui acontece por dois tipos de ossificação, tá bem? Um que nós chamamos de ossificação intramembranácea, e o outro que nós chamamos de ossificação endocondral. Os dois processos, eles vão resultar no mesmo osso, tá certo? O resultado final, o osso, ele é exatamente o mesmo, mas o processo, os processos, eles estão relativamente distintos aí, tá bem? Então, se você pegar um embrião em desenvolvimento, os ossos vão começar a se formar a partir da sexta semana de desenvolvimento fetal, tá certo? A partir aí de um tecido mesenquimal. Nós vamos ver como é que acontece. Inicialmente, a gente vai falar primeiro da ossificação intramembranácea, que ela é o procedimento mais simples que nós temos pra fazer aqui da formação dos ossos, tá certo? Então, a formação intramembranácea é uma que vai acontecer nos ossos planos do crânio, quase todos os ossos da face e uma parte da clavícula, tá bem? E aí depois, vocês se lembram que a gente tem aquelas regiões moles do crânio do recém-nascido, né? Que facilitam a passagem dele ali pelo canal vaginal no momento do nascimento, tá certo? Essas regiões também vão sofrer ossificação após o nascimento por esse processo de ossificação intramembranácea, tá certo? Bom, quando a gente começa aí a pensar, então, nessa ossificação intramembranácea, o que vai acontecer é o seguinte. O primeiro processo é o que nós chamamos de desenvolvimento dos centros de ossificação, né? Você tem lá uma série de cascatas gênicas que são desencadeadas no embrião pra mostrar onde é que cada parte tem que se diferenciar nisso, naquilo ou outro e tudo mais, né? E o que vai acontecer é que, de acordo com os genes que são expressos ali, com as condições, você vai ter a determinação de onde vão ser os ossos, tá certo? Então, inicialmente, o que vai acontecer? Você tem células mesenquimais, elas vão ali, elas se aglomeram e formam uma espécie de uma membrana, né? Onde vai ser o futuro osso, tá certo? Dentro dessa membrana, essas células mesenquimais vão se diferenciar em células osteoprogenitoras, tá certo? E vão se desenvolver em osteoblastos, e esses osteoblastos vão começar aí a parte da secreção da matriz extracelular, tá bem? Então, eles vão secretar quantidades muito abundantes de matriz extracelular, tá certo? E antes, uma vez que essa matriz está toda secretada, antes de você ter o endurecimento dessa matriz, o que vai acontecer é que os osteoblastos, agora já maduros, eles vão estender esses processos citoplasmáticos, né? E vão formar aqueles canalículos para intercomunicação entre esses osteócitos, tá certo? Então, eles estão em contato. Tem toda aquela rede ramificada, embora tenha aquele monte de matriz extracelular em volta deles, né? Após isso, o que vai acontecer é que você vai ter uma grande deposição de cálcio e de outros minerais nessa região, isso vai calcificar a matriz extracelular, vai endurecer a matriz extracelular, e aí você tem, finalmente, o osso em processo de formação, tá bem? Logo depois, o que vai acontecer é que você vai ter essa matriz extracelular em algumas partes dos ossos, elas vão começar a se fundir, a formar massas, tá certo? E vão formar aí o que nós chamamos de trabéculas. Essas trabéculas, que a gente já viu o desenho delas em alguns slides atrás, tá certo? Vão fazer parte da região esponjosa do osso, e como aquela região é esponjosa, uma série de vasos sanguíneos vão se formando nesses espaços entre as trabéculas, eles vão fornecer, obviamente, depois nutrição, oxigenação pra essas células, né? E o tecido conectivo que tava ligando esses vasos nas trabéculas, futuramente eles vão se diferenciar em medula óssea vermelha, que vocês se lembram, a gente já falou, é a responsável aí pelo processo da hematopoiese, né? Pela formação de células sanguíneas. Se vocês olharem, acho que esse livro que a gente tá seguindo chama de hemopoiese, mas é a mesma coisa, tá bom? Bom, uma vez que você tem aí a parte interna já formada, né, aquelas células mesenquimais que formavam aquela membrana, né, lembra, o meio se diferenciou em osteoblasto e virou o osso, aquelas células mais periféricas do mesenquil, elas vão se condensar e vão sofrer uma diferenciação aí em periósteo, tá bom? Então, vamos fazer aquela membrana densa que envolve o osso. E como o osso esponjoso, ele é mais frágil, o que vai acontecer é que nas regiões periféricas ainda você vai ter o desenvolvimento do osso compacto que vai tá fornecendo aí uma proteção e circundando o osso esponjoso. Vou fazer uma parte visual agora, tá certo? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, um dos ossos planos do crânio aqui pra gente pensar o exemplo. Então, o que vai acontecer é que você vai ter as células mesenquimais vão se aglomerar onde vai ser o futuro osso vão formar aí uma espécie de uma membrana, veja aqui, ó, elas vão... essa parte de fora que vai dar origem ao periósteo futuramente o que tá dentro tem primeiro a formação das células... a diferenciação em células osteoprogenitoras que vão virar células osteoblastos que vão secretar a matriz aí eles vão estender os seus processos celulares naqueles canalículos essa matriz vai ser calcificada vai endurecer, né? Ao longo do endurecimento vários desses centrinhos vão se fundindo e formando essas trabéculas tá certo? O mesenquima que tá do lado de fora vai se diferenciar em periósteo tá vendo aqui? Então aqui vira o periósteo, né? E este tecido mais periférico o osso, ósseo, deixa de ser compacto e funde, forma os ósteons e aí você vai ter aqui compacto aqui esponjoso e o periósteo do lado de fora tá certo? Então esse é o processo mais simples que nós vamos ter de formação dos ossos que é a ossificação intramembranácea Quando a gente pega agora o segundo processo que nós chamamos de ossificação endocondral esse é o processo que ocorre na maior parte dos ossos do nosso corpo tá bom? Então pra exemplificar a nossa explicação aqui nós vamos trabalhar com ossos longos que é onde o processo está melhor descrito tá bem? Então o que vai acontecer você tem também aqui a formação a aglomeração de células mesenquimais nos locais onde vão se desenvolver os futuros ossos tá certo? Então esse procedimento ele é muito similar só que aqui a gente vai ter uma diferença ao invés dessas células mesenquimais se diferenciarem inicialmente em células osteoprogenitoras o que vai acontecer aqui é que elas vão se desenvolver inicialmente em condroblastos e esses condroblastos são células que vão dar origem às células de cartilagem e não às células ósseas tá certo? Então o que vai acontecer? elas vão se desenvolver em condroblastos e esses condroblastos vão secretar uma matriz extracelular cartilaginosa formando inicialmente então um molde do osso numa estrutura que nós chamamos de cartilagem e alina tá bom? E ao redor desse modelo cartilaginoso você vai ter uma membrana que é chamada de pericôndrio lembra? no osso nós temos o periósteo aqui nessa nessa modelo cartilaginoso nós vamos ter um pericôndrio tá? O que que acontece? Essas esse tecido aqui da nossa cartilagem e alina ele não é irrigado ele não tem vasos sanguíneos ligados a ele que permeiem tudo ali que possam levar os nutrientes então o que acontece é que os nutrientes se difundem por essa matriz extracelular cartilaginosa e levam os nutrientes para todas as células certo? O que vai acontecer? Com o passar do tempo esses condroblastos vão se diferenciar em condrócitos tá certo? Então eles vão fazer o que? Eles vão primeiro aumentar de tamanho e se dividir por mitose tá certo? Mas eles também vão aumentar secretar bastante matriz extracelular isso faz com que esse molde ele aumente de tamanho só que junto com isso essa matriz extracelular ela se calcifica e ao se calcificar fica mais difícil dos nutrientes passarem pela matriz e irem até as células mais internas do nosso da nossa cartilagem e alina tá certo? Então isso vai acabar causando a morte desses condroblastos e ali dentro começam a se formar algumas pequenas cavidades e esse osso começa essa cartilagem começa a se desintegrar internamente tá certo? Então o que vai acontecer? Inicialmente uma artéria que nós chamamos de artéria nutrícia ela se liga ali ao pericôndrio tá certo? e uma vez que ela se ligar ao pericôndrio ela vai estimular as células osteoprogenitoras a se desenvolver e elas vão virar osteoblastos agora sim lembra? Tinha os condroblastos agora os osteoblastos e elas vão ossificar aqui essa região mais externa tá certo? Então agora você vai ter o periósteo e vai começar ali a formação tá certo? aquela região interna onde os condrócitos morreram você vai ter no próximo passo uma ligação de uma série de vasos sanguíneos naquela região na região média do osso né? Então as extremidades ainda estão tá morrendo aqui na região média essas extremidades vão ser irrigadas por vasos sanguíneos né? E elas vão ali formar um centro de ossificação primário tá? Vai estimular ali o desenvolvimento de osteoblastos esses osteoblastos agora vão começar a secretar uma matriz óssea extracelular sobre aquela cartilagem calcificada tá certo? E aí a ossificação começa do meio e vai se expandindo para as extremidades dos ossos tá? Lá no meio no meio do osso você vai ter o desenvolvimento da cavidade medular começa lá a decomposição de algumas trabéculas aqui ó os osteoclastos entram em ação lá na parte central na diáfise dos ossos longos tá certo? Até que você vai ter então o meio com a cavidade medular o osso esponjoso do lado com as trabéculas e a parede da diáfise a região mais externa ela é substituída depois por ossos compactos para dar uma maior proteção a esse osso tá certo? Então o que vai acontecer é que você vai ter em algum momento a diáfise já ossificada e as epífises ainda em processo de crescimento e com cartilagens tá certo? Num próximo passo agora que o meio já está ossificado você vai ter a penetração de vasos sanguíneos também nas epífises e aí uma vez que esses vasos se ligam nas epífises nós vamos gerar o que nós chamamos de centros secundários de ossificação o processo ele é igualzinho ao que acontece no centro primário você vai trazer os teoblastos você vai estimular a diferenciação de os teoblastos e eles vão começar a se representar a matriz extracelular óssea vão se diferenciar em osteócitos essa matriz vai endurecer tá certo? A única diferença que acontece que não acontece aqui no centro secundário de ossificação é justamente aquele processo de formação da cavidade medular tá certo? Então epífises não tem cavidade medular aquela cartilagem original que deu origem ao osso que nós chamamos de cartilagem hialina ela ainda permanece nas extremidades das epífises tá certo? Só que agora é o que nós chamamos lá atrás lembra quando a gente estava descrevendo a estrutura macroscópica do osso ela passa a ser chamada de cartilagem articular mas ela é proveniente dessa mesma cartilagem que deu origem aos ossos né? Ela serve para recobrir essa articulação e evitar o atrito direto entre os ossos tá certo? e o que nós vamos enxergar também lembrem-se lá da nossa metáfise é que nós vamos ainda ter entre a diáfise e a epífise o que nós chamamos de lâmina epifisial em alguns lugares vocês também vão achar como placa de crescimento tá certo? que vai ser a estrutura que é responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos que nós vamos falar agora na sequência tá bem? Então só agora exemplificando aqui com uma figura né? Então nós temos aqui ó veja a nossa cartilagem e a lina os condrócitos já as células mesenquimais já chegaram aqui se diferenciaram com condrócitos o pericôndrio já está formado tá certo? Aqui no meio da nossa diáfise esses condrócitos começam a secretar a matriz extracelular tá certo? Essa matriz lembra isso aqui não é irrigado então os nutrientes passam pela matriz extracelular aqui o que esses condrócitos vão fazer eles vão começar a secretar mais matriz extracelular e ela vai começar a se calcificar veja aqui pelo meio ó aqui está no calcificado e aqui é descalcificado ainda e o que vai acontecer é que essa calcificação da matriz dificulta a chegada de nutrientes e oxigênio aqui esses condrócitos começam a morrer tá certo? Ao mesmo tempo você tem uma artéria nutrícia se ligando vai começar a ossificação o centro de ossificação primária a formação do periósteo aqui tá certo? a artéria também vai se ligar lá no meio e aí os osteoblastos aqui vão começar a produzir matriz extracelular óssea que vai se calcificar e vai formar aqui dando origem aqui então ao nosso centro primário de ossificação e ele vai se expandir para as duas extremidades para cá e para lá tá bem? junto aqui ao mesmo tempo a gente vai tendo a formação da cavidade medular com a os osteoblastos agindo para digerir algumas trabéculas certo? então vamos formando aqui e esse mas ó aqui nós temos ainda a epífese toda cartilaginosa né? e o que vai acontecer aqui é que num segundo momento as artérias vão se ligar às epífeses né? e aí elas vão formar um centro secundário de ossificação o processo se repete sem a formação da cavidade medular aqui mas o processo é o mesmo e nós vamos ter ainda um restinho né? então aqui vai formar um osso esponzoso aqui na ponta compacto aqui nos cantinhos e o que nós vamos ter é a lâmina epifisial aqui e a cartilagem articular recobrindo aqui a extremidade do osso tá? certo? então se você olhar aqui um feto em desenvolvimento dá pra gente ver direitinho ó em vermelho são as áreas já calcificadas em amarelo as áreas que ainda não estão calcificadas mostrando né que as extremidades se calcificam depois tá bem? bom então isso é a formação inicial dos ossos tá certo pessoal? então a intramembranácea e a endocondral agora a partir desse momento a gente vai entrar aqui no crescimento ósseo quando os ossos vão crescer em comprimento e em espessura tá certo? primeiro a gente vai falar do crescimento ósseo em comprimento então ele acontece aí durante a lactância infância e adolescência tá certo? que é o período em que nós ainda estamos crescendo certo? e ele tá relacionado diretamente à atividade daquela lâmina epifisial tá certo? essa região aqui ó essa região o que que vai acontecer? nessa região você tem uma série de chondrócitos jovens aquelas células que deram origem a cartilagem e a linha elas estão ali ainda tá certo? elas estão em constante divisão então o que que vai acontecer? essas células vão se dividindo e vão aumentando as novas que vão se formando elas vão se expandindo em direção às epífises tá certo? e os chondrócitos mais velhos que ficam mais próximos da diáfide esses vão sendo substituídos por ósseo vão morrendo e vão sendo substituídos por osso no lado da diáfide tá certo? então o que vai acontecer é que esse osso vai crescer se a gente puder exemplificar aqui então o que vai acontecer? esses chondrócitos vão crescendo empurrando essa região pra lá e essa região que vai ficando por aqui essa região vai sofrendo o processo de ossificação elas vão morrendo aqui e sendo substituídas por ossos tá certo? e assim vai acontecendo o crescimento em geral o que vai acontecer é que aí lá a partir dos 18 até os 25 anos você vai esse processo de crescimento ele para até que você tem a ossificação completa da lâmina epifisial e agora ela não chama mais lâmina epifisial se chama linha epifisial certo? bom um outro modelo que nós vamos ter aqui é a remodelação óssea tá certo? a remodelação óssea é um processo constante que acontece ao longo de toda a nossa vida que é justamente a substituição do tecido ósseo velho por tecido ósseo novo e isso vai envolver uma parte de reabsorção óssea com os osteoclastos funcionando e uma parte de deposição óssea com os osteoblastos trabalhando tá certo? isso vai acontecer ao longo de toda a vida do indivíduo em diferentes partes do corpo mas em velocidades diferentes tá certo? então ossos que são mais demandados como ossos dos membros inferiores né? esses são tem uma velocidade maior do que ossos que são menos demandados por exemplo ossos do crânio tá certo? então o que vai acontecer é que você vai ter aí um processo bastante equilibrado né? de decomposição dos ossos por parte dos osteoclastos e de reposição dessa matriz óssea por parte dos osteoblastos tá certo? quando a gente tem perda nesses processos a gente vai acabar gerando algumas complicações para o organismo né? então por exemplo todo mundo tem aí aquela tia que tem esporão no pé né? o que é isso? é um uma é um processo relativamente desequilibrado em que os osteoblastos eles estão trabalhando de uma maneira mais acelerada tá certo? e isso vai gerar deformidades nos ossos acúmulos desnecessários de partes ósseas então forma aqueles calombos né? que é o tal esporão tá certo? então essa é uma uma consequência o contrário se você tiver reabsorção mais rápida do que a deposição né? você vai ter aí algumas doenças como por exemplo a doença de Pagê que vai gerar aí os ossos mais frágeis e ossos com que quebram com uma facilidade muito maior tá bem? por fim nós temos o processo de fraturas tá certo? então o processo de fraturas aí nós entendemos como fratura qualquer ruptura no osso né? seja ela uma ruptura parcial ou seja só uma trinca no osso mas sem separar as duas partes né? uma fratura que nós chamamos de completa quando os ossos se separam mesmo né? seja a fratura fechada quando os ossos se separam mas não ficam expostos ou fraturas abertas quando as partes do osso saem pra fora dos tecidos mortos tá certo? o processo é basicamente o mesmo em todos esses tipos de fratura o que vai acontecer? tem uma série de fagócitos que vão passar ali pelo local vão identificar os tecidos ósseos mortos né? e vão remover então tudo que estiver morto danificado ponta eles vão quebrar vão dissolver tudo ali então pra não ficar né? esses pedaços no meio do tecido mole depois você vai ter a migração de algumas células pra lá que vão formar uma fibrocartilagem né? muito parecido com o processo de ossificação primário tá certo? até que elas vão fazer a união dessas extremidades fragmentadas e depois você vai chegar lá com um monte de osteoblastos e eles vão converter esses essa fibrocartilagem em tecido ósseo esponjoso tá? e depois que você tiver já relativamente cicatrizado você tem todo um processo de remodelação então se era assim ficou assim você tem então a dissolução e a reabsorção e a deposição até deixar uma coisa mais ou menos parecida e nas periferias como sempre você vai converter o tecido ósseo esponjoso em tecido ósseo compacto tá certo? é um processo lento embora os ossos sejam tecidos vivos eles são tecidos tem um metabolismo relativamente lento tá certo? então pode durar aí dependendo da fratura aí da região durar meses até você ter uma deposição completa aí pra pra cura da fratura tá certo? depois também nessas regiões a deposição de cálcio e fósforo né? que vai calcificar ali a matriz ele é um processo gradual então essas células crescem se reproduzem de maneira lenta então por isso que recuperação de fraturas é um processo relativamente lento tá bom? e lembrando aí que como essas células são vivas por qualquer motivo que a gente tenha ali interrupções temporárias né? na irrigação sanguínea ali por fraturas graves e tudo mais ela vai também ajudar a explicar um pouquinho essa lentidão de reparo nessas fraturas mais graves tá certo? bom pessoal era isso e a próxima aula então a gente vai trabalhar a parte do sistema articular tá bem? um abraço e até a próxima a próxima aula Obrigado.